Vamos ver agora os bastidores do STJ no Giro. Simone? Olá, Mônica! Asfalto ecológico, você sabe o que é isso? No Giro de hoje, você vai ver mais uma iniciativa do STJ para proteger o meio ambiente. E ainda, conheça o Clube de Líderes. Asfalto ecológico, uma mistura do asfalto comum com borracha de pneus velhos. Veja como isso pode contribuir para poupar a natureza. O principal benefício da adoção do asfalto ecológico no novo estacionamento do STJ foi o de retirar pneus que seriam descartados no meio ambiente. Porque o custo proporcional ao asfalto convencional é algo em torno de 10, 15% um pouco acima do asfalto convencional. Iniciativas para manter os servidores motivados e em equilíbrio. Tudo para melhorar a qualidade do serviço que é prestado à sociedade. Mente sã, corpo e todo o resto em perfeita harmonia. 40 minutos que podem fazer a diferença. Servidores treinados do programa Alvorecer levam as oficinas de reflexão para cada setor do tribunal. Uma verdadeira maratona. A proposta é que as pessoas reflitam sobre as escolhas que fazem durante a vida e como elas contribuem ou não para a manutenção da saúde física e mental. Tudo por um estilo de vida melhor. Eu espero que essa reflexão se torne um hábito. Eu vou tentar fazer o máximo para se tornar um hábito para mim, refletir sobre isso e realmente mudar. Eu acho importante esse tipo de reflexão. Por quê? Porque isso aí sempre motiva os funcionários e servidores para trabalhar de forma mais ativa. A cobrança vem primeiro para ele, o chefe. Por isso, é preciso estar sempre atento e em busca de novos conhecimentos. Os gestores do tribunal precisam encontrar tempo em meio à rotina corrida para se atualizar. Aprender como estimular a equipe e estabelecer prioridades são alguns dos princípios ensinados nos treinamentos. Durante todo o ano, o Programa de Desenvolvimento Gerencial ofereceu cursos para os gestores do STJ. E hoje, o Giro veio conferir o quinto encontro do Clube de Líderes. Nós vamos conversar com a Solange, que concluiu o treinamento. Solange, que tema você gostaria de destacar? Ser o tema de hoje, que é a tomada de decisões. Esse tema vale não só para a vida do gerente no STJ, para o líder do STJ, mas também para a vida pessoal de cada um de nós. A gente pode levar também o que a gente aprendeu aqui para a nossa vida pessoal. Obrigada, Solange. E nós encerramos o Giro de hoje daqui desse centro de treinamento.